Para dar início à cerimônia de abertura da 6ª reunião do Comitê de Negociação sobre o Princípio 10, fará uso da palavra o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Senhores delegados e membros do Corpo Diplomático, novamente senhoras e senhores, o ministro Aloysio Nunes não pôde estar presente nesta cerimônia, como gostaria, em decorrência de outros compromissos e de estar fora de Brasília, mas é com muita satisfação que hoje o Brasil recebe a 6ª reunião do Comitê de Negociação do Princípio 10 da Declaração do Rio. Iniciamos esta nova etapa da negociação cientes de que os direitos de acesso à informação, participação e justiça são essenciais para o pleno alcance do desenvolvimento sustentável. Esse reconhecimento, que nasceu no Rio de Janeiro em 1992 e ficou consagrado no Princípio 10 da Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi reafirmado mais recentemente na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A atual negociação de um instrumento regional sobre aplicação do Princípio 10 também remonta à Conferência Rio+, quando se assinou a declaração que lançou o processo negociador. O Brasil subscreveu esse documento e vem participando ativamente de todas as etapas negociadoras do processo, desde sua primeira reunião. Na Rio+, 20, reconhecemos a necessidade de equilíbrio entre as dimensões econômicas, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. Essa ideia perpassou todos os mandatos semanados da Rio+, 20 e está presente também na discussão sobre a aplicação do Princípio 10. É justamente para fortalecer a dimensão ambiental e colocá-la em equilíbrio com as demais que hoje buscamos um instrumento regional capaz de apoiar a aplicação do Princípio 10 em nossa região. Desde as fases iniciais da negociação, o Brasil teve como principal preocupação assegurar um alto grau de participação. Isso implicou, em primeiro lugar, trazer o maior número possível de países da região para a negociação. E, em segundo, assegurar o pleno engajamento da sociedade civil, tomando como experiência o positivo diálogo nacional mantido entre governos e sociedades nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Estou seguro de que estamos caminhando em direção a esses dois objetivos. Iniciado por apenas 10 países, hoje o processo negociador já conta com a participação de 23 países da região com apoio da CEPAL, o que demonstra seu alcance regional e a disposição em avançar na consolidação de instituições inclusivas e transparentes na América Latina e Caribe. Desejamos ampliar ainda mais essa negociação para abarcar a totalidade de nossa região. Além disso, a sociedade civil tem logrado participar das reuniões do Comitê de Negociação de maneira presencial ou virtual, mas sempre propositiva. No âmbito nacional, também buscamos o envolvimento de todos os atores interessados, tanto do governo quanto da sociedade. Entre julho e agosto de 2015, com o apoio do Centro Rio+, o Brasil realizou ampla consulta com a sociedade civil, setor privado e academia. Divulgamos a minuta de instrumento regional pelos meios digitais e colhemos as contribuições da sociedade para a formação de nossas posições nacionais. Além disso, realizamos seis reuniões de coordenação interministerial com sessões abertas para representantes da sociedade civil, no espírito de transparência e participação que nos exige o princípio 10. Ao longo do processo negociador, 11 instituições governamentais já participaram da coordenação, mas eu gostaria de destacar, em particular, a parceria constante, construtiva e indispensável que temos mantido com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e com o Ministério do Meio Ambiente. Agradeço, nesse sentido, aos ministros Torquatos, Jardim e Sarney Filho, pelo apoio permanente. A coordenação nacional brasileira não se limitou ao executivo. Envolveu também o judiciário, aqui representado pelo ministro Herman Benjamin, entusiasta e grande conhecedor da matéria. O Brasil tem zelado também para que as negociações sejam flexíveis o bastante para abarcar a diversidade dos ordenamentos jurídicos na região, sem perder de vista o grau de ambição do instrumento regional. É essencial, para o bom andamento das negociações e para assegurar a máxima participação dos países, reconhecer e respeitar as distintas tradições jurídicas da região e as diferentes realidades nacionais. A sexta reunião do Comitê de Negociação tem pela frente uma tarefa ambiciosa. Negociaremos o tema do acesso à justiça em matéria ambiental, um dos pilares do instrumento regional. Para o Brasil, a definição desse conteúdo será essencial para decidirmos, no momento oportuno, qual o nível de ambição queremos para o instrumento regional. Ao aceitar o convite da CEPAL para sediar a sexta reunião do Comitê de Negociação, o Brasil reafirma seu compromisso com o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável. Um processo que começou no Brasil, com as conferências Rio 92 e Rio Mais 20, baseada em um documento que nasceu em nosso país, agora retorna ao Brasil. É para o Itamaraty, e para o Itamaraty será muito representativo sediar, pela primeira vez, uma reunião de negociação intergovernamental transmitida ao vivo pela internet. Isso reafirma também o nosso compromisso com a diplomacia pública e com a ampliação do conhecimento geral sobre os detalhes da política externa. Tenho certeza de que avançaremos muito ao longo da semana e desejo muitos êxitos a todos os participantes do governo e da sociedade. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Ministro Herman Benjamin, Embaixador, Secretário-Geral Marcos Galvão, do Ministério das Relações Exteriores, Sr. Representante do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Sr. José Luiz Samaniego, Diretor da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Humanos da CEPAL, Sra. Careta Crux, Representante do San Lucia National Trust, e Sra. Joara Marquezine, Representante da ONG, Artigo 19, Srs. Ministros, Embaixadores, Srs. e Srs. Saúdo todos os participantes, em particular, os representantes de países vizinhos e de organismos internacionais que nos brindam com sua visita. É uma honra recebê-los aqui hoje para falarmos sobre acesso à informação e à justiça. E participação pública, tudo isso em assuntos ambientais. São temas muito caros e centrais para a minha gestão, que sempre teve, por norte, incluir e envolver representação qualificada da sociedade civil na formulação e na implementação das decisões sobre políticas públicas na área ambiental e disponibilizar para todos o maior número possível de informações. Acesso, participação e transparência são temas fundamentais em qualquer área da administração pública, mas se revestem de importância estratégica na área ambiental, cujo objeto compreende o direito difuso a um ambiente saudável para as gerações atuais e futuras. Sendo assim, é crucial garantir que a sociedade conheça os temas e os desafios do desenvolvimento sustentável e se manifeste frente a eles. O princípio 10 é um dos 27 princípios orientadores do desenvolvimento sustentável estabelecidos na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A validade e pertinência desse documento internacional perdura até os dias de hoje. Tal princípio, em síntese, estabelece que a melhor maneira de tratar das questões ambientais e de promover o desenvolvimento sustentável é assegurar a participação de todos os cidadãos interessados, garantindo à sociedade acesso às informações relativos ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas. Por ocasião da conferência Rio Mais 20, esse tema ressurgiu com força, como não poderia deixar de ser, dando ensejo a que um número crescente de países da região, com o apoio da CEPAL, se dedicasse com afinco à elaboração de um acordo legal de âmbito regional. Com a criação do Comitê de Negociação em 2014, esses entendimentos têm avançado sobre base textual firme. Esta sexta reunião, para cuja organização o Ministério do Meio Ambiente teve a satisfação de contribuir, pretende dar um passo significativo de modo a que, em futuro próximo, tenhamos um texto final acordado a ser submetido às partes. O alcance de um acordo regional sobre o princípio 10 é questão de grande relevância que precisa estar à frente da agenda ambiental. Temos reconhecido a tradição de inclusão da sociedade civil nos diversos fóruns ambientais consultivos e decisórios, mas estou convencido de que o acordo em negociação deve contribuir para que aprimoremos nossos mecanismos de participação e de acesso às informações ambientais e à justiça. O Brasil pode oferecer sua sólida experiência nessa área aos demais países da região e contribuir para o incremento da cooperação com os países vizinhos, como no caso do Sistema de Informação Ambiental do Mercosul. A legislação brasileira já é bastante ambiciosa na área de transparência, participação e acesso à informação. No entanto, sempre haverá maneiras de fazer com que os mecanismos previstos sejam mais efetivos. Estamos trabalhando constantemente para que isso aconteça. A Lei de Acesso à Informação de 2011 veio regular e facilitar pedidos de informação específicos da sociedade, dando concretude ao inciso 33º do artigo 5º da Constituição Federal e já contempla diversos dispositivos em negociação no Acordo Regional. Em 2016, o Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério do Meio Ambiente recebeu 344 pedidos de informação. Todos, ministro Herman, foram respondidos com o tempo médio de resposta inferior a 12 dias. houve apenas um recurso relativo à informação classificada como sigilosa que chegou às instâncias da Controladoria Geral da União e à Comissão de Reavaliação de Informações. No Ministério do Meio Ambiente, recentemente, eu tive a oportunidade de disponibilizar para a sociedade os dados do Cadastro Ambiental Rural. e, por causa disso, a Confederação Nacional da Agricultura está me processando. Mas eu acho que esse é um passo importante. E tudo aquilo no Ministério, agora lançamos um sistema, o Sinaflor, que é um sistema de acompanhamento do produto florestal desde a autorização do corte até a sua comercialização, até o seu destino final. Então, esse também, o Sinaflor, aquilo que não for proibido em lei, será disponibilizado também nas mídias sociais, na internet, no nosso site, no site do Ibama, para que a sociedade possa acompanhar. também estou numa briga desde o primeiro dia que entrei no Ministério para que os dados sobre o desmatamento na Amazônia, fornecido pelo INPE, para que eles sejam disponibilizados online para toda a sociedade. Há um acordo, há um convênio assinado com o Ibama que proíbe o Ibama de disponibilizar. então nós estamos revendo, mas por incrível que pareça, nós estamos encontrando enormes dificuldades em fazer isso que acreditamos que é o mais normal, dar à sociedade o controle social sobre o desmatamento, e tenho certeza que o resultado disso será muito bom. Também, vamos continuar essa luta, e no Ministério do Meio Ambiente, sob a atual gestão, transparência e participação são ações que nós não deixamos de mão, não podemos abrir mão, e são fundamentais para que a gente tenha feito em tão pouco tempo uma gestão que já está apresentando resultados. Por exemplo, o desmatamento nos últimos dois anos estava desenfreado numa trajetória ascendente, por quê? Porque o desmatamento hoje ele é contido por comando e controle. Comando e controle significa poder de polícia, os órgãos de fiscalização têm que estar aparelhados para poderem no momento certo agir. E nós encontramos o orçamento dos órgãos de fiscalização do Ministério completamente defasados, completamente crítica à situação do Ibama e do ICMBio. Rapidamente nos dedicamos a recompor esse orçamento, conseguimos recompor todo o orçamento num ano difícil de crise econômica, financeira, política, nós conseguimos recompor maior, o orçamento maior ainda do que o do ano retrasado, e conseguimos adicionalmente dinheiro do fundo da Amazônia e com isso, dados muito preliminares, ministro Rema, dados muito preliminares, Gaúcho, nos indicam que a curva ascendente está revertendo. Então, isso tudo tem se conseguido com abertura, com transparência. É por isso que esses dados, eles sinalizam para a gente a transparência e a participação, a importância que a sociedade tem para a gente construir uma política, para avançar nesse tema. Senhoras e senhores, nestes 25 anos, desde a conferência do Rio 92, houve uma evolução importantíssima no olhar que o mundo tem com relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Em 2012, a conferência Rio mais 20 consolidou o tripé da sustentabilidade. Com a adoção da Agenda de Desenvolvimento 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a comunidade internacional tem agora um programa de trabalho com diretrizes claras que podem guiar as nações na implementação de suas políticas públicas. Estamos animados por essa evolução e honrados com o papel que o Brasil desempenhou ao sediar as duas conferências do Rio. Mas há, inegavelmente, um longo caminho pela frente e é preciso manter o entusiasmo. O estabelecimento de um acordo regional sobre o princípio 10 seguramente nos ajudará a trilhá-lo com maior determinação e de olhos postos no futuro que queremos. Desejo a todos um excelente trabalho. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o secretário executivo do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Sr. José Sarney Filho, Ministro do Meio Ambiente, Sr. Herman Benjamin, Ministro do STJ, Sr. Marcos Galvão, Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Sr. Rosélio Samanigo, Diretor da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Humanos da CEPAL, Sr. Romulo Paz, Diretor do Centro Rio, do Centro Rio+, e Sra. Careta Crux e Joara Marquezine, representantes da Sociedade Civil, em nome dos integrantes da mesa, cumprimento dos demais participantes. É um prazer, como integrante do nosso Ministério da Transparência, da nossa CGU, fazer parte aqui da sexta reunião do Comitê de Negociação do Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, a Participação Pública e o Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais. Para todos que estão presentes aqui, não existe dúvidas acerca da importância do direito ao meio ambiente sustentável e saudável. E nós acreditamos que o acesso à informação é a base para o atingimento desses objetivos. lendo a documentação já da quinta reunião, verifiquei os avanços importantes obtidos nas cinco reuniões anteriores, travadas em 2015 em Santiago e na cidade do Panamá, e em 2016 em Montevidéu e em Santos Domingo e novamente em novembro em Santiago. E agora, nessa sexta reunião, vejo aqui avanços importantes e discussões interessantes como possíveis implicações administrativas, financeiras e orçamentárias desse acordo, bem como o lançamento do Observatório do Princípio 10 na América Latina. Então, por todas essas iniciativas, eu parabenizo a CEPAL por esse importante evento e desejo aos senhores uma excelente discussão, principalmente no que tange aos artigos 9 e 25, que serão pauta de discussão nesses próximos até os próximos cinco dias, até o dia 24 de março. Muito obrigado e boa jornada de trabalho a todos. Neste momento, fará uso da palavra o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. Eu peço permissão ao embaixador Marcos Galvão para saudar os colegas de mesa nas pessoas do ministro José Sarney Filho e José Antônio, embaixador José Antônio Marcondes de Cavalho. Explico, embaixador, hoje o Brasil vive um momento muito feliz. Há 30 anos atrás, nós não estaríamos em nenhum órgão brasileiro discutindo transparência e direito à informação. E hoje nós temos, primeiro, como ministro das Relações Exteriores, que por problemas pessoais não pode estar conosco hoje aqui. Alguém que é profundamente identificado com a questão da sustentabilidade. E não é, no caso do ministro das Relações Exteriores, senador Aluísio Nunes, não é um dever de ofício. É alguém que vive esta questão e que acredita no potencial, mas também no dever de nós enfrentarmos esta matéria. Tenho certeza que ele está muito contente e o próprio embaixador Marcos Galvão já o disse, de nós brasileiros estarmos sediando esta reunião. Mas também no plano do Ministério do Meio Ambiente, hoje o momento é muito feliz para o nosso país. Porque as iniciativas que são tomadas no Ministério e que repercutem no país inteiro e repercutem além das fronteiras brasileiras pelo ministro Sarney Filho e pela sua equipe, certamente se nós tivéssemos um PIB de boas ações ambientais, nós seríamos riquíssimos considerando essas iniciativas todas. Motivo de orgulho para nós brasileiros. E finalmente, e eu termino aqui, meu caríssimo embaixador, esta casa. Não apenas tem um departamento, uma subsecretaria específica que se encarrega da temática, mas tem à sua frente um embaixador que é de primeira grandeza, o embaixador Marcondes, e aqui, bem, o apelido dele já foi revelado pelo ministro, eu não preciso fazer esta referência. Mas o embaixador Gaúcho e sua equipe extraordinária têm nos levado exatamente à projeção externa que nós precisamos. Porque o Estado de Direito Ambiental é um bem, é um valor intangível. Não dá para nós monetarizarmos este valor, mas ele é absolutamente fundamental para a qualidade de vida das pessoas e todos nós que estamos aqui e das gerações futuras. Então, eu peço permissão ao embaixador Marcos Galvão para, a título de palavras iniciais, depois temos o nosso painel técnico, simplesmente agradecer a essas duas instituições brasileiras que são de Estado, independem de governo na sua missão absolutamente essencial, e por isso brasileiros estamos, nós todos, muito orgulhosos. Agradeço e muito bem-vindos a todos. Neste momento, fará uso da palavra o senhor José Luiz Samaniego, diretor da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Humanos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Muito boa tarde a todos vocês. Saludo a as distinguidas autoridades do Estado brasileiro, a nossas colegas representantes da participação do público e lhes invito a todos, por favor, a escutar o mensagem da nossa secretária executiva Alicia Bárcena, que infortunadamente não pôde acompanharnos hoje, mas que nos acompanha com o seguinte mensagem. Por favor. Obrigada. 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 Nós podemos ? tá? A informação sobre o acceso a informação, a participação pública,. e. Lhe... Então, nós podemos agradecer ao ministro do Medio Ambiente, José Sarney Filho. Obrigado, ministro, por todo o seu apoio. A Torcuato Jardim, ministro de Transparencia, Fiscalização e Control. A Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. A Hermann Benjamim, ministro do Superior Tribunal de Justiça. E também a colegas de nossas organizações, Romulo Paes, diretor do Centro de Rio. Ao coordenador residente do Brasil, Niki Fabianzic. A Careta Crux, representante do Público. E nesta ocasião vem, ademais, de Santa Lucia, National Trust. E a Joara Marquesini, representante também do Público do Artículo 19 do Brasil. Quero dizer-vos que, na verdade, aprecio o interés que a posto neste processo o canselheiro Aloysio Nunes, quem, desde que chegou e no pouco tempo que leva no cargo, há manifestado um grande compromisso com o encontro que hoje começa e que celebramos aqui. Porque, na verdade, esta reunião reviste um grande simbolismo. O principio 10, o que vamos discutir aqui, o acesso à informação, à justiça e à participação em asuntos ambientais, em realidade, se hiduou, nasceu em Rio, em Rio de Janeiro, há 25 anos, durante a cumbre da Terra. E isso é muito significativo. Vocês sabem, aí se acordou a declaração de Rio, em que houve mais de 27 principios, entre eles o principio 10. E o principio 10 é precisamente o que se refere ao acesso à informação, à justiça e à participação em asuntos ambientais. Então, é um processo muito importante, porque, no fundo, estamos falando de um princípio que está vinculado à democracia. É fundacional no sentido de dar o direito às pessoas a participar de maneira muito significativa nas decisões que afetam suas vidas, fundamentalmente aquelas vinculadas ao uso, ao manejo dos recursos naturais, ao meio ambiente. E, por certo, abre a possibilidade de que a sociedade se exprese em relação a estes temas, tempranamente, además, de maneira tal que pode convertirse em um grande, eu diria, instrumento de prevenção de conflitos. E eu acho que essa é a clave. O secretário-general, António Guterres, disse que a prevenção vai ser o eje articulador de sua gestão. E eu acho que a expressão, digamos, de a prevenção está dada em isto, em acesso à informação, à participação, à justiça, tempranamente, o que permite que a sociedade verdadeiramente participe. Nós estamos aqui porque, nós estamos aqui porque, em noviembre passado, em Santiago de Chile, se iniciou o que nós chamamos a recta final de este possível acordo regional, que esperemos possa ser concluído em 2017. E, alémais, reflete o grande esforço que desplegou tanto as delegações como o público nesta voluntária. E também porque acho que estamos fraguando, estamos criando, estamos construindo um acordo de segunda geração. E acho que este processo que hoje se inicia aqui em Brasilia é muito importante porque, em verdade, vamos poder informar, além das implicações administrativas, financeiras e pressupostárias do acordo, de maneira tal que os participantes tenham toda a informação em suas mãos para tomar as decisões adecuadas. Além, nós, como vocês sabem, a CEPAL é a Secretaria Técnica do Foro dos Países de América Latina e do Caribe para o Desarrollo Sostenível, que se vai celebrar do 26 ao 28 de abril em México. Este foro é um foro regional em que os países vão informar voluntariamente dos avanços que têm logrado e, eu diria, de seus grandes desafios para a implementação da Agenda 2030 para o Desarrollo Sostenível. E nós, o que estamos planteando, justamente, é que este processo do Principio 10 informe ao foro como pode contribuir a a implementação da Agenda 2030 e pode contribuir de maneira moi, eu diria, moi relevante, porque estamos falando de um processo, o único em seu tipo, que involucra a vários atores desde o início, desde a sua gestação. Então, o Principio 10 e este processo, em geral, de participação, acesso e acesso à justiça, pode ser realmente instrumental no alcance das ambiciosas metas e objetivos de desenvolvimento. Por outra parte, eu também quero agradecerle a nossas Comisiones Econômicas Hermana, sobre todo, a a da Europa e a da Asia-Pacífico, sobre todo, a da Europa, porque aí nós podemos colaborar com eles e beneficiarnos da experiência que a Europa tem e, sobre todo, na Convenção de Arjus, que, hoje por hoje, é o único tratado vinculante que existe em materia de direitos de acesso em asuntos ambientais. Assim que, amigas e amigos, quero dizerles, en verdade, que o equipo que aqui se encontra com vocês desde a CEPAL, Luís Yáñez, Secretaria da Comissão, José Luís Amaniego, Director da División de Desarrollo Sostenível e Carlos de Miguel, que foi realmente um actor central neste processo, estarão à sua disposição para poder apoiar justamente o requerimento dos países firmantes e os países que estão participando neste processo e, sobre todo, para poder realmente acompanhar este processo que nós consideramos muito visionário e de grande importância, também para os Objetivos de Desarrollo Sostenível, porque, em verdade, sobre todo, o Objetivo 16, mas todos, todos vão ser atravessados ou transversalizados com esta mirada, eu diria, uma mirada civilizadora de incorporar a participação ciudadana muito tempranamente nos processos. Assim, é que, neste escenário que enfrentamos hoje, de enorme incertidumbre e, às vezes, de desconfianza e de crescentes conflitos, creemos que o esforço que devemos fazer desde todos os ámbitos, público e privado, para mudar a conversação, para lograr, eu diria, maior igualdade de nosso continente, que segue sendo o mais desigual do mundo, para lograr maior igualdade de gênero e maior sostenibilidade ambiental, e, em certa forma, maior bem-estar, porque, no fundo, o que estamos buscando é justamente maior bem-estar. E por isso, celebramos esta iniciativa, creemos que nossa região tem uma decisão central de ser protagonista da história e melhorar, sobre todo, o processo da toma de decisões. Muito obrigado a Brasil, muito obrigado a todos os países que hoje nos acompanham, a todas as delegações, e deseo o maior de os êxitos. Quisera terminar a intervenção da CEPAL fazendo uma breve nota sobre o longo prazo. O acordo que se está negociando agora, é relativamente sencillo de visualizar sua aplicación para a prevenção de potenciales conflitos. Aumenta no instrumento de governo. Pero se uno pone a mirada no longo prazo, a aplicación a fundo deste instrumento poderia melhorar a forma que se toman as decisões com base nos patrones tradicionales hoje, que seriam innovados, de modo de reorientar gradualmente a trayectoria de desarrollo com o consenso da sociedade. Há asuntos de escala regional para os que já temos informação. Caen nesse caso, por exemplo, a subida do nível do mar, o ordenamento territorial, as migraciones que possivelmente se originam fundamentadas no cambio climático, pero também algumas de alcance nacional, como por exemplo a priorização de as medidas de adaptación ao interior dos países. A aplicación a fundo deste instrumento que se negocia abre o caminho a construção de políticas mais transparentes, mais informadas, que atendam as necessidades de todos os sectores, por tanto, mais justas, que permitam prevenir conflitos, mitigar asimetrias, que trasciendam os ciclos políticos e que lleven a trayectorias de maior sostenibilidade no desenvolvimento. Aproveito para reiterar o agradecimento a este marco do governo do Brasil e agradecer também o esforço de nossa própria oficina de CEPAL aqui em Brasília. Muchísimas gracias. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Rômulo Paes, diretor do Centro Rio Mais. Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar o senhor ministro José Sanei Filho, também cumprimentar o secretário-geral, embaixador Marcos Goulvão, secretário-geral e anfitrião desta rodada de negociações, também ao secretário-executivo da CGU, Wagner Rosário, ao ministro do STF, ministro Herman Benjamin, ao senhor José Luiz Sameniego, da CEPAL, às representantes da sociedade civil, Joara Marquezine e Carita Cooks, e também ao embaixador José Luiz Marcondes, que foi destinatário de justos elogios por parte dos ministros Sarney e Herman. Como diretor do Centro Rio Mais, é com imenso prazer e honra que eu presencio esta abertura desta rodada de negociação. da mesma forma que o princípio 10, o Centro Rio Mais surge na conferência Rio Mais 20. Mas, além da origem comum, nós temos também a mesma preocupação e o mesmo enfoque referentes à transparência, à informação sobre os temas que estão vinculados à nossa sobrevivência. O propósito da criação do Centro Rio Mais é manter vivos os compromissos assumidos na conferência Rio Mais 20 e os princípios do desenvolvimento sustentável. Ou seja, o equilíbrio das dimensões sociais, ambientais e econômicas para o bem-estar e também para a necessidade de obtermos um modelo de desenvolvimento que seja mais equitativo tanto nos países como também na sociedade no sentido mais geral. é uma particularidade do nosso centro enfatizar o diálogo Sul-Sul no seu esforço de aumentar a voz dos países do Sul nos acordos sobre sustentabilidade. Por isso, hoje estamos aqui para apoiar esta reunião da CEPAL com o governo brasileiro. Para nós das Nações Unidas, o princípio 10 é uma ferramenta importante para o êxito da Agenda 2030. Informação, participação e justiça não estão restritos ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 16 são conciais para a execução de toda a agenda. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estão relacionados com a área de intervenção do plano estratégico do PNUD, que vem a ser desenvolvimento sustentável, governabilidade democrática e consolidação da paz e resiliência frente às mudanças climáticas e aos desastres naturais. O objetivo primeiro sobre a pobreza, o objetivo número 10 sobre desigualdade e o 16 sobre governança são de particular importância para o trabalho atual nos planos de longo prazo da nossa organização. O PNUD na América Latina e no Caribe tem 26 oficinas, além do nosso centro e também o centro regional no Panamá. opera nos países de três formas distintas, mediante ao enfoque de o que nós chamamos de MAPS, de integração das políticas gerais, de aceleração e apoio às políticas públicas. Especialmente, oferecendo apoio aos governos de forma que possam refletir a nova agenda nos seus planos de políticas nacionais de desenvolvimento. E também, obviamente, atendemos os países para acelerar os avanços frente às metas e, nesse sentido, utilizamos a nossa ampla experiência durante os últimos cinco anos para o marco de aceleração dos objetivos do milênio. E, por fim, o nosso trabalho com o governo, para citar um exemplo, o exemplo no caso da Colômbia, na estabilização pós-FARC, a criação de uma força-tarefa de agências do sistema ONU no Brasil, coordenadas pelo PNUD, e para oferecer apoio ao governo na implementação dos ODSs. Como exemplo, também, a consulta que fizemos junto com o Itamaraty, junto à sociedade civil, em função do princípio 10. Encerro de minhas palavras desejando êxito para todos os negociadores que, de pronto, tenhamos um instrumento regional robusto sobre os direitos de acesso aos assuntos ambientais e que seja útil para os cidadãos, organizações e também, obviamente, para todos os interessados na Agenda 2030, reforçando, assim, a democracia no nosso continente. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Careta Crux em representação da sociedade civil estrangeira. Eu gostaria de agradecer a protocol that has already been established. A very pleasant afternoon to the government delegates, experts, specially invited guests, the media, and, of course, to fellow members of the public. Thanks to the government of Brazil for its hospitality and, of course, to ECLAC for coordinating this meeting. On behalf of the members of the public, I express my sincere thanks for this continued opportunity to actively participate in the negotiations for a regional agreement on Principle 10. In preparation for this meeting, the public has revised and submitted text proposals that we believe will enhance articles 6 to 10, which address access to information, public participation, and access to justice, and capacity building. We have identified and shared with the governments what we believe are the key priorities in each of these areas. The right to environmental information is essential to the protection of the environment. The right to information must guarantee the attainment of clear, accurate, and timely information about the possible effects of a new law or regulation, project, or activity, and its impact on communities. A few priority outstanding issues we have identified in articles 6 and 7 focus on the following. Accessibility to environmental References in the text to national legislation, the regime of exceptions of access to information, information about human health and safety, and procedures for information requests. Meanwhile, some of the priority areas we have identified for public participation include ensuring timely participation, accountability on the outcome of the participation, special consideration to ensure the participation of specific groups such as those directly affected, the indigenous, and those in vulnerable situation. We therefore look forward to government's consideration of our proposals as we collectively work towards a robust agreement that would strengthen environmental governance in Latin America and the Caribbean. This process is even more critical now because across the region there are many examples where countries have laws relating to environmental governance. However, it is through the full implementation of Principle 10 that we will see the alleviation of conflicts between governments and civil society. Presently in St. Lucia, my organization, the St. Lucia National Trust, has been mandated by its members to advocate against one, the proposed building of a dolphin park by a Mexican company on one of the island's premier heritage sites called the Pigeon Island National Landmark or anywhere else on St. Lucia. And secondly, to advocate against the building of a causeway that would link the mainland to the Maria Islands nature reserve. This nature reserve consists of two offshore islands located in the south and is home to the world's rarest snake, the St. Lucia racer and many other endemic flora and fauna. The main issue in both cases is the lack of timely information and opportunities for active public participation at an early stage. In the absence of these essential pillars of Principle 10, unnecessary conflict will abound. The St. Lucia National Trust, like many other civil society organizations across the region, serve in an advisory capacity to governments. This must be seen as an important partnership to advance the conservation of our resources and to ensure the sustainable use of these resources for our enjoyment, benefit, livelihoods and a catalyst to achieve economic growth. We hope that more countries like St. Lucia will sign on during this year as we continue the negotiations. It is not too late to contribute to shaping this process. It is not too late to make a decision to place people at the center of our plans to safeguard our environment. In closing, I call only not on governments but on civil society to play their part in promoting Principle 10. Get creative, organize competitions, bring the messages to schools and communities, show the connection between Principle 10 and other issues like climate change and the sustainable development goals that might be more easily relatable. I thank you. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Joara Marquezine em representação da sociedade civil brasileira. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos no Brasil. Eu preparei meu discurso em espanhol em solidariedade aos nossos vizinhos. Eu espero solidariedade também do meu portuñol. Nos dá-se muita ilusão ter a sexta ronda de negociação do Principle 10 aqui no meu país. Foi aqui que o Principle 10 nasceu, na conferência do Rio 92, e também nasceu aqui que o Rio mais 20 se foi firmada na declaração que dá início à construção do acordo regional. Então, eu quero tranquilo em dizer que o Principle 10 voltou a casa. Ele voltou a casa para estruturarse, quedarse mais robusto e forte antes de sair para enfrentar o mundo. A verdade é que o Principle 10 vai encontrar um mundo um pouco complicado, um mundo que construiu muros entre países e ameaça nossas riquezas naturales, bienes e serviços ecossistêmicos e a qualidade de vida de todos, mas especialmente das populações vulneráveis e dos povos indígenas. Por isso, estamos aqui em Brasília para dar os insumos e as ferramentas que o Principle 10 precisa para poder fazer a diferença no mundo, para que disminuí os conflitos socioambientais em frente aos problemas e responda às necessidades da América Latina e do Caribe. Esse é seu rol, concretizar direitos, diminuir a conflictividade e apoiar o desenvolvimento sostenível de forma a participar da gestão participativa democrática do ambiente e por isso estamos aqui. Se algum de estes dias, entre o cansancio, as inúmeras versões do texto e as muitas revisões, nos esquecemos de qual é nosso propósito em este processo, recordemos, o objetivo é criar um acordo que garantisse a democracia ambiental, que a democracia ambiental chegue a todos. Só a democracia ambiental nos fará prosperar rumo a um desenvolvimento e um desenvolvimento sostenível. Mas o princípio de estes é um chico. É um chico jovem que nasceu em uma das maiores cidades do Brasil, é empoderado, com estudos, viajado e com o apoio de todos para elegir o que quer ser. É um chico com privilegios. Está claro que esse perfil não se refere aos grupos mais vulneráveis da nossa região, mas ao mesmo tempo esse é seu objetivo. Então, como fazer? Como responder aos desafios da região se não te afetam os mesmos? Para mim e para nós da sociedade civil, tem que ouvir tem que ser solidário. Eu não sou uma das pessoas afetadas pelo desastro da Mariana, mas eu ouço e comparto seu dolor e por isso defenderé que o acesso à justiça considere a reparação e a restauração do dano. Eu não sou indígena, mas eu sou solidária ao seu sofrimento e lhes digo, os ouço e por isso defenderé que a participação seja temprana e quando todas as possibilidades ainda estão sobre a mesa. Eu não sou uma defesa ambiental tradicional, mas também as ouço e por isso defender seu direito à assistência exente de qualquer custo nas peticões do acesso à informação. Seamos todos solidários e recordemos que a nossa obrigação é defender que os interesses da população de nosso país sigam aqui. Esta tem que ser a conducta de um representante de um país diplomático, responder à gente e não ao sistema. Hagamos o cambio e hagámos-lo agora. Muchas gracias. Antes de encerrarmos oficialmente a cerimônia de abertura da sexta reunião do Comitê de Negociação sobre o Princípio 10, gostaríamos de convidar os representantes governamentais e da sociedade civil para dirigirem-se ao palco para a foto de grupo. A negociação do Princípio 10 da Declaração do Rio será retomada. Boas tardes. Quisiera pedir a los delegados que tomaran asiento. Vamos iniciar formalmente las actividades de esta sexta reunião do Comitê de Negociación. Como vocês sabem, estes processos requieren condução, requieren liderazgo, requieren orientação e é tradição que o país anfitrião das distintas reuniões do Comitê de Negociación assume esta importante responsabilidade. conduzir a negociación, os objetivos deste Comitê a seu êxito nas próximas jornadas. Por isso, tenho o honro de traspasar a presidência, de fazer o traspasar a presidência como secretaria a don José Antonio Marcóndez de Carvalho, subsecretário do Medio Ambiente, Energía, Ciencia e Tecnologia do Ministério do Ministério de Relacionais Exteriores do Brasil, que entenderá esta importante responsabilidade durante estes dias para o início destes trabalhos e a aprobação do temário provisional desta sexta reunião. Embajador. Muito graças, Luiz. Muito boa tarde a todas e a todos, muito bem-vindos aqui a Brasília. Neste momento, nós procederemos à aprovação da agenda, cuja proposta foi considerada em reunião da mesa diretiva do Comitê de Negociação do Princípio 10. Então, neste momento, eu submeto à proposta de agenda à consideração dos presentes. Vendo que não há nenhum comentário, declaro aprovada a agenda da sexta reunião do Comitê de Negociação do Princípio 10. O ponto da nossa agenda, que é o painel internacional sobre acesso à justiça em matéria ambiental. Já está aqui na mesa o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, quem coordenará este painel. E, neste momento, eu tenho o maior orgulho e prazer de convidar os demais panelistas. Convidaria, inicialmente, a doutora Patrícia Madrigal, vice-ministra do Meio Ambiente da Costa Rica, que se junte à mesa. Também, o doutor Félix Wing, secretário-geral do Ministério de Ambiente do Panamá, presidente do Panamá, o doutor Winston Anderson, juiz da Corte Caribenha de Justiça, a doutora Silvia Capelli, minha conterrânea, procuradora de Justiça e diretora do Instituto O Direito por um Planeta Verde, o senhor Andrés Napoli, diretor executivo da Fundação Ambiente e Recursos Naturales, e, finalmente, a doutora Carole Excel, diretora do Access Initiative. Muito bem-vindos todos à mesa. e eu imediatamente passo a palavra ao meu amigo doutor ministro Herman Benjamin para presidir esses trabalhos. Eu agradeço ao embaixador Marcones. Boa tarde a todos. Eu vou falar português e não gaúcheis, que é o caso dele. parece que não há tradução do português para o espanhol. Há? Há tradução? Ah, bem. Não precisaria, mas, se há, melhor. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Este é um painel de uma hora. Fui informado que é uma hora flexível. De dez minutos. com uma flexibilidade de dez minutos. Portanto, eu gostaria de sugerir aos colegas de mesa, vários deles, amigos muito queridos, a começar pelo Luiz Yanes, que conheço há pelo menos 25 anos, mas de outra área, o direito do consumidor. Minha sugestão, então, é que cada um de nós fale cinco minutos para que nós possamos aí sim, não sei se se abre para os participantes, e seria a forma mais rica e proveitosa que todos participem. Portanto, cinco minutos, cada um, e eu mesmo estou me dando cinco minutos para dizer algumas, fazer algumas considerações de natureza geral. Não vou me referir especificamente ao texto, que já está sob negociação, mas algumas referências, alguns marcos que podem orientar este texto. Em primeiro lugar, é sempre bom que nós, latino-americanos e caribenhos, nos lembremos a nós próprios que hoje em matéria ambiental e de direito ambiental, nós não devemos favor a ninguém. Ou seja, aquela concepção do direito caribenho e latino-americano de que nós somos incapazes de inovar, de criar institutos próprios, que dependemos numa espécie de colonialismo jurídico permanente de outros países e nações irmãs, esta é uma concepção totalmente ultrapassada, não apenas na perspectiva política, mas na perspectiva real. E deveria ser assim há muito tempo. Por exemplo, quando nós falamos de acesso à justiça, os dois institutos que logo vêm à mente são o Abescorpos e a Class Action, ambos de direito anglo-saxônico. E nos esquecemos que o amparo, o nosso mandado de segurança, nasceu como uma espécie de de criação do acaso, vamos dizer assim, do México, e hoje está incorporado em todas as nações da América Latina e possivelmente do Caribe também. Vejam que eu dei um único exemplo, poderia dar vários outros, e um exemplo antigo de mais quase 100 anos, que é o amparo, o mandado de segurança. Então, este é o ponto de partida do nosso diálogo. Aqui, nós temos o dever de considerar a experiência comparada de outros países, mas nós não temos o direito de limitar um texto que seja discutido por nós aos precedentes e às experiências de outros, de países de outras regiões. estamos completamente habilitados e devemos inovar na perspectiva latino-americana e caribeia. O segundo ponto que eu queria também mencionar é que quando nós falamos de acesso à justiça, sobretudo para o meu ambiente, nós devemos entender que normalmente quem bate as portas do poder judiciário ou das instituições de solução de conflitos ambientais são pessoas ou organizações que representam a coletividade como um todo. Não é como uma empresa ou alguém que vai defender um interesse próprio e bate à porta do poder judiciário. então evidentemente esses autores e se quiserem atores têm que receber um tratamento diferenciado porque não se trata de privilégio, se trata de reconhecimento que ali estão eles e elas defendendo os interesses de todos, da esmagadora maioria dos brasileiros ou dos argentinos dos chilenos dos mexicanos enfim podemos escolher qualquer nação aqui a esmagadora maioria dos que ficaram em casa e sem falar da maioria total das gerações futuras. Por isso a necessidade de em trabalhar quando trabalhamos um sistema de acesso à informação e à justiça no âmbito ambiental nós temos que entender que não se trata por exemplo de um mecanismo de solução de conflitos de comércio internacional em que as partes estão ali muitas vezes na defesa do seu interesse próprio imediato monetarizável e eventualmente com algum interesse público. Aqui é o oposto. é normalmente a defesa do interesse público e eventualmente a defesa do interesse individual. E eu concluo esses meus cinco minutos lembrando que aí nós precisamos também não só pensar na pessoa física ou jurídica do que pede ou daquele que pede a prestação juridicional em favor do ambiente mas temos que pensar também no arranjo técnico que vai viabilizar esta prestação juridicional. Porque eu acredito que ninguém veio aqui a Brasília apenas para nós termos um documento que garanta o acesso à justiça. Creio que todos estamos reunidos aqui porque acreditamos que não é suficiente garantir o acesso. Nós temos que garantir também aos juízes os mecanismos para decidirem de forma correta imparcial não é pró-ambiente não é pró-setor econômico ou às vezes é o governamental também mas de uma forma imparcial mas tendo esses mecanismos para resolver essas questões. Porque do contrário seria um teatro em que abrimos as portas bem, aqui nós estamos podem vir mas não haverá soluções. Então é melhor não abrir as portas se não estamos preparados para fazer as modificações necessárias e que existem em todas as áreas em outras áreas. Me recordo e eu termino que esse tipo de debate ocorreu já no final do século XIX na primeira metade do século XX com o direito do trabalho. Essas grandes questões o direito do trabalho precisava de técnicas de princípios de mecanismos diferentes do direito civil do direito comercial e por isso que o direito do trabalho ganhou a sua autonomia e o processo do trabalho também. A mesma coisa com o direito ambiental. e daí a necessidade de nós termos pensarmos em princípios novos que não estamos inventando a roda o princípio indúbio pro natura por exemplo em que há precedentes nas cortes que começou na Costa Rica hoje no Brasil dezenas de precedentes do indúbio pro natura na Argentina e em outros países. E o diálogo não é apenas entre nós latino-americanos e caribenhos caribenhos. Há pouco tempo a Corte Suprema da Indonésia aplicou o princípio da natureza própria não está nem no documento mas apenas uma notícia aplicou o princípio da natureza própria terrem das obrigações ambientais com base em uma decisão do meu tribunal. Então vejam do outro lado do mundo nós vemos esse tipo de cooperação propiciado pelo direito ambiental porque o planeta é um só não há como escapar disso. Nós podemos até querer escapar da ideia de que nós vivemos num único planeta. E evidentemente eu gostaria de ver como cidadão mais do que como juiz esta equipe extraordinária de negociadores terem condições em curto prazo não vamos demorar muito porque repito não estamos inventando a roda aqui. Temos um texto que possa harmonizar na base o acesso ao princípio 10 nas suas várias dimensões. Eu paro eu paro por aqui e não sei embaixador Marconi se há uma ordem eu vou então a ordem a ordem está boa porque é um há um equilíbrio de gênero. Começando pelo meu amigo Winston Anderson que é meu colega juiz e de uma corte regional e portanto alguém que tem todas as condições de trazer uma perspectiva supranacional dessas grandes questões que nós estamos discutindo aqui. Winston cinco minutos e eu vou ser draconiano no controle do tempo. Obrigado Antônio estou muito feliz pela sua generosidade porque quando nós estávamos na Nairobi em vez de ter 12 minutos você disse eu tinha 3 minutos então agora não estou a ter a ter eu tenho cinco então você está sendo generoso last october 2016 o caribbean court of justice conveni a seminar em Saint Martin Dutch Saint Martin e at that seminar we had representatives from Dutch speaking English speaking French speaking caribbean and we were able to devote one session of that seminar to litigating climate change and the authors of that presentation were two principals from the ELI Environmental Law Institute Washington Scott Fulton and Jay Pendergrass and their presentation was very well received by the 250 participants we had at the seminar and I think that illustrated very very clearly the desirability and necessity for meeting environmental challenges with all the resources that we have from different countries from different language backgrounds all of course having the single purpose of seeking to protect and manage properly our environment and in a sense that is why I admire so much this process principle ten because similarly it brings together persons from different countries different language groups different cultural backgrounds with a common objective of advancing the environmental cause we are here in this session speaking about access to justice and I want to emphasize two critical components of that topic first is access and the second is environmental justice in terms of access for the past four to five years I believe we have made significant strides in overcoming the procedural hurdles which have impeded access to judicial forums whether we're talking about issues to do with standing we're talking about issues to do with award of costs at the end of litigation issues to do with access to information which empower environmental groups individuals to bring these actions or whether we're speaking about developments in our constitutions we have all witnessed I think and we should celebrate the fact that there has been significant advancement in relation to overcoming certain procedural hurdles of course the actual implementation sometimes is another story but I think at this point we should be thankful that we have made some progress on the procedural aspects there are challenges of course which remain one challenge has to do with the fact that progress has not been even some countries are more in the front more advanced in terms of these laws regulations constitutional amendments others are lagging somewhat behind in the Caribbean for example I think most of us from the region would say that Trinidad and Tobago has fairly advanced laws others of us are catching up there are also some concepts in relation to procedural hurdles which need to be ironed out I gather for example that the issue of strict liability and the issue of the reversal of the burden of proof are some of the matters which now concern the delegates negotiating the P10 process that's very important of course I should just point out that there is a very important distinction between strict liability and absolute liability and in strict liability there are the possibilities for the defendant to prove a limited number of defenses and just escalate from liability whereas in absolute liability there is no such possibilities I hope there are questions or discussions later on on this point the second area that I think we need to make progress in second challenge is that of defining the justice to which persons have access and Antonio mentioned some of those aspects making sure that the judges are themselves and familiar with the rules which exist but I'm always tempted to and I always succumb to the temptation of making the point that justice also requires that the persons who are responsible for the environmental harm in the first place are held accountable these are the ones who are primarily responsible for causing global warming for causing all kinds of environmental degradation and they should be the ones I believe who should bear the brunt of remedying these problems now this might very well mean cross-border litigation this might mean that we have to find ways of litigating beyond our national borders so as to hold those responsible liable for the harm that they have caused I'm very glad to see that already there have been some developments in this area I think in 2009 the state of Micronesia a non-EU state was able to be involved in an EIA process which looked at potentially harmful effects which were being conducted by the Czech Republic in 2015 a Peruvian farmer brought an action in the German county courts to suggest that the harm which had been caused on his farm was in fact the responsibility of this German company so again the gate is being opened I think we need to look very very carefully as to how we can go through that gate how we can make sure that those who are responsible for the harm in the first base are the ones who are held liable and that was five and a half minutes Antonio thank you very much Winston próximo expositor é é a minha querida amiga Patricia Madrigal hoje vice-ministra do ambiente do Ministério do Ambiente e Energia da Costa Rica Muy buenas tardes muchas gracias Antonio viejo y querido amigo ahora Germán Benjamin para mi Antonio y un gusto compartir esta mesa con colegas tan distinguidos del poder judicial de las instituciones competentes de la región la academia la sociedad civil y con este público donde nos sentimos amigos todos porque compartimos anhelos y esperanzas para esta región de América Latina y el Caribe cuando 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 hablamos de derechos de acceso el primer derecho que se nos viene a la mente es el derecho de acceso a la información luego podemos pensar en el derecho de acceso a la participación pero el que se ha ido quedando un poco rezagado es el del derecho de acceso a la justicia ambiental y en este momento realmente si queremos un cambio en la estructura y debemos reconocer que uno de los principales problemas del derecho ambiental es su falta de eficacia y las debilidades que se derivan de su aplicación y cumplimiento la forma de enfrentar este problema es precisamente con un derecho de acceso a la justicia ambiental que esté garantizado que sea fuerte y el tema que nos toca debatir en esta sesión del comité de negociación va más allá de la administración de justicia va más allá del poder judicial porque incluye también las instancias administrativas la resolución alternativa de conflictos los elementos procesales que pueden garantizar este derecho y es que garantizar la justicia ambiental debe establecer un equilibrio muy delicado entre la integridad ecológica la eficiencia económica y la equidad social que son los tres pilares de la sostenibilidad y esos pilares de la sostenibilidad también se basan en los principios establecidos desde Río del 1992 de equidad intrageneracional e intergeneracional precisamente la semana pasada se reconocía un Río con su personalidad jurídica para establecer un proceso judicial y reconocer sus derechos Asegurar esa sostenibilidad que requiere este balance tan delicado ha sido un tema también que ha ocupado no sólo espacios como este en donde compartimos principalmente sociedad civil instituciones administrativas sino que desde el Poder Judicial por ejemplo tenemos la declaración de Buenos Aires de la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana en donde el Grupo de Justicia Medioambiental desde el 2012 ya anticipaba muchos de los contenidos que podemos ver hoy en el artículo 9 del texto consolidado que tenemos para la negociación cuando este el gobierno de Brasil me invitó a ser parte de esta mesa que lo cual agradezco mucho y es todo un honor me traje en el camino un libro sobre el proceso ambiental para ir estudiando y hacer la tarea de presentarme en este panel y me lo leí a lo largo de todas las horas del viaje y en los últimos tres días y cuando llegué al último capítulo que era el que más me interesaba con la propuesta el capítulo comenzaba diciendo que se basaba en el texto consolidado del acuerdo regional de los derechos de acceso del artículo 9 y su propuesta para un proceso judicial ambiental era el desarrollo del artículo 9 que tenemos bajo nuestro conocimiento pues si la doctrina nos dice que tomó nuestro texto consolidado creo que vamos por buen camino y vamos por un camino porque ese artículo incluye las características del proceso ambiental que de ser céler expedito preferentemente oral gratuito en la medida de lo posible los temas de legitimación activa amplia que ya conocemos en Costa Rica el primer proceso lo estableció con un recurso de amparo constitucional un niño de 12 años por un botadero basura aún antes de la reforma del artículo 50 constitucional que establece el derecho a ambiente sano y ecológicamente equilibrado el régimen de responsabilidad objetiva que nos lleva también a la inversión de la carga de la prueba que tiene un amplio desarrollo jurisprudencial en este sentido la necesidad de medidas cautelares oportunas y efectivas ese balance entre el principio precautorio el de no regresión las resoluciones y su contenido con los enfoques de restauración compensación o indemnización entonces si logramos contar con ese acceso a la justicia ambiental que garantice que el derecho ambiental sea eficaz y que logre garantizar el interés público ambiental el equilibrio ecológico y la equidad social para esta y las futuras generaciones hemos tenido un gran suceso para América Latina y el Caribe y las generaciones futuras gracias gracias patricia ahora el doctor félix wing que es secretario general del ministerio de ambiente de panama muchas gracias ministro benjamín y un honor para mí compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades del derecho y también de la práctica bueno yo quisiera referirme al derecho a la tutela judicial efectiva que es el derecho humano del cual deriva el tema de acceso a la justicia en asuntos ambientales y que ha sido desarrollado por las jurisprudencias de los distintos países de las cortes supremas y constitucionales de los distintos países pero que proviene en nuestra región al menos del sistema interamericano de derechos humanos y que se fundamenta en el artículo 8.1 de la convención americana sobre derechos humanos que dice así y cito toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro carácter y subrayo de cualquier otro carácter esa última frase indica que el contenido de este párrafo del artículo 8 de la convención americana no se circunscribe únicamente a las materias que aparecen enumeradas en él sino que es de número abierto y por consiguiente en concordancia con muchas de nuestras constituciones esta formulación es mínima y quiere decir que incorpora cualquier otro derecho humano que haya o pueda existir en el futuro y recordemos que la teoría de los derechos humanos nos dice que los derechos humanos existen aunque los estados no los reconozcan entonces es importante que mantenamos eso en cuenta porque lo que estamos tratando de hacer como bien decían los distinguidos colegas que me antecedieron es darle contenido al derecho de acceso a la justicia en materia ambiental en este acuerdo eso no es siempre fácil pero si tenemos buenos antecedentes como ellos decían donde ya se ha establecido o se ha reconocido claramente la legitimidad activa de cualquier persona el carácter de intereses difusos de los intereses ambientales la personalidad jurídica inclusive en algunas jurisdicciones de la naturaleza per se y por consiguiente la obligación y el derecho que tenemos todos los ciudadanos de defenderla aunque no se pueda representar a sí misma en un tribunal y sobre todo volviendo a hacer énfasis en la tutela judicial efectiva me parece que es importante que entendamos que no solamente hay que dar este acceso sino que hay que garantizar que haya un resultado no no que el resultado sea favorable al que accede a la justicia pero sí que tiene que haber un resultado y que tiene que ser como dice el paráfro 8.1 de la convención en un tiempo razonable que tiene que ser dado por autoridades judiciales independientes y todos los demás elementos que se mencionan ahí y que reitero han sido desarrollados por la jurisprudencia de cada uno de nuestros países al igual que por la jurisprudencia del sistema interamericano entonces realmente no es que estemos del todo tratando de inventar el agua tibia o la rueda porque ya han sido inventadas simplemente estamos buscando la forma de darle contenido concreto a este derecho de acceso de la manera más abierta posible ahora desde la perspectiva tanto de un antiguo litigante como ahora de un funcionario del Ministerio de Ambiente de Panamá tengo que decir que no es fácil llevar esto a la práctica y lo reconocemos porque el acceso implica muchas cosas que ya se han estado discutiendo en el plenario y también en los grupos o los sí, los grupos de contacto que se han establecido para discutir estas materias más en detalle lógicamente hay muchas inquietudes que han surgido como por ejemplo que hacemos cuando hay asuntos de idioma de por medio como garantizamos el acceso si no hay presupuesto para cubrir los costos de los abogados necesitamos abogados o no necesitamos abogados debería ser algo así como la tutela en Colombia que tiene todo tipo de garantías procesales el mismo recurso en sí o debería ser algo un poco más como el amparo nuestro en Panamá donde se requiere abogado a pesar de que es una acción de las acciones que establece la convención americana supuestamente el recurso rápido efectivo inmediato que debe existir para tutelar derechos humanos bueno todas esas son cosas que podemos seguir discutiendo es importante que las discutamos pero que las discutamos en el espíritu de la convención americana no limitar ampliar buscar la forma de establecer estándares que levanten la barra lo más posible pero que al mismo tiempo nos den a los estados la flexibilidad necesaria para desarrollarlos cada uno de acuerdo a su propia realidad son temas que son importantes y que hay que seguirlos profundizando y en ese sentido y no lo tomen como un comercial de nuestros patrocinadores sino como un agradecimiento a Brasil por su generosidad y hospitalidad en la revista de Derecho Socioambiental de la Pontificia Universidad Católica de Paraná hace unos años me hicieron el honor de publicarme un artículo sobre estos temas que los invito a consultar si lo tienen a bien y que un poco desarrolla de alguna manera lo que ha pasado en Panamá o explica lo que ha pasado en Panamá en este tema en los últimos tiempos y que muestra de alguna manera como el tema ha ido evolucionando precisamente hacia una mayor garantía de los derechos muchas gracias muchas gracias al doctor Félix Zubik ahora 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 yo tengo el prazer de convidar a doctora Silvia Capelli también una amiga muy querida de muchos años y que es una de las mayores especialistas en el Brasil en derecho ambiental vindo del Ministrío del Ministrío Público muy buena tarde a todos también gustaría de agradecer el convite que me fue formulado para estar aquí voy a hacer una presentación bastante objetiva exactamente sobre los temas que están colocados sobre acceso a justicia en nuestro documento base la primera cosa que quería lembrar es que todas las nuestras constituciones y la doctrina en nuestra región tanto en América Latina como en Caribe son unánimes en afirmar que el derecho al medio ambiente santo o ecologicamente equilibrado es un derecho fundamental de tercera dimensión o de tercera geración pero muchos de nosotros esquecemos que no existe derecho sin efectividad como refería ministro Benjamin no adianta termos en nuestras constituciones a previsión de derechos y de leyes infraconstitucionales muy bien redigidas si no damos aplicação a estos derechos constitucionales portanto al lado de un derecho materialmente fundamental tal como consta en nuestras constituciones y es defendido por la doctrina y la jurisprudencia de nuestros países al mismo tiempo y al lado tenemos un derecho procedimental que no es menos fundamental que ese derecho fundamental previsto material previsto en nuestras constituciones o sea los derechos de acceso a información de participación pública y de acceso a justicia que son procedimentales son tan fundamentales como los derechos materiales previstos en nuestras constituciones gustaria de salientar algunos aspectos importantes que considero interesantes dentro del artigo 9 o primero de ellos desrespeito a necesidad a patrícia ya referiu eso de nos termos una interpretación a respeito de un conceito amplo de acceso a justicia que no confunda acceso a justicia como acceso al poder judiciario e por que eso porque o acceso a justicia es en verdad un acceso a orden jurídica es un acceso de todos a todos los medios legítimos jurisdiccionarios o no jurisdiccionarios no necesariamente exclusivamente administrativos nacionais o internacionais por que porque no hay derechos sem efetividades e esse acesso a justicia deve ser feito como diz muito bem o texto através de meios adequados suficientes gratuitos e efetivos essa ideia de efetividade e de adequação ela é muito importante no que diz respeito ao acesso a justicia por que porque nós temos que superar aquela visão individualista de um processo normalmente de cunho monetário em que uma pessoa ou uma coletividade de pessoas buscava uma ação contra o Estado normalmente para uma indenização ou uma compensação de ordem econômica então o que se quer dizer com um processo adequado de um acesso a justiça adequado é uma decisão judicial administrativa ou não judicial que garanta a própria restauração ambiental o conceito de reparação que inclua a restauração ao Estado anterior e não somente uma indenização ou uma compensação econômica então esta ideia de cumulatividade e de hierarquia entre as obrigações que também está previsto no texto a necessidade de explicitar que quando nós falamos de acesso a justiça nós queremos que haja uma obrigação de fazer ou seja de restaurar o meio ambiente de não fazer no sentido de evitar o dano ou se isso não for possível e ainda cumulativamente como por exemplo um dano pretérito acumulação dessas obrigações com a restauração naquilo que é possível ou a compensação e em último lugar a indenização então este é um processo adequado é um processo que devolve à sociedade aquilo que ela esperava que é o sentido de restaurar de voltar ao estado anterior e só se não for possível então a compensação e a indenização também esta efetividade diz respeito a uma duração razoável do processo porque normalmente nos processos nas ações ambientais nós temos uma antecipação de tutela seja numa cognição sumária seja numa tutela de urgência numa tutela provisória ou numa ação cautelar uma liminar porém entre a liminar e a sentença que é a decisão de primeiro grau do processo transcorrem muitas vezes meses ou anos por quê? porque a prova do dano ambiental ela é muito complexa ela envolve peritos das mais variadas ordens nós temos dificuldade com a prova do nexo de causalidade e por isso também é muito importante o que o texto prevê a inversão do ônus da prova e também a carga dinâmica da prova eu gostaria de encerrar que me pedem para concluir mas eu gostaria antes de concluir falar um pouquinho do indúbio pro natura e eu gostaria de dizer o seguinte que atualmente ou seja na doutrina contemporânea o modelo combinado de regras e princípios para aplicação dos direitos fundamentais foi enriquecida pelo acréscimo de postulados normativos de caráter hermenêutico que visam estruturar um procedimento argumentativo para dar suporte à aplicação dos direitos então hoje a fundamentação se dá com base das decisões todas nós a sociedade tem direito de toda autoridade fundamentar sua decisão seja judicial seja administrativa e essa fundamentação se dará com base em regras com base em princípios mas também com base em postulados normativos de caráter hermenêutico esta existência desses postulados ela limita então a discricionariedade na decisão justamente porque toda decisão deve ser fundamentada então não existe uma liberdade absoluta então muitas vezes as pessoas criticam o indúbio pro natura afirmando que o indúbio pro natura implica numa redução da parcialidade do órgão decisional seja do juiz seja da autoridade administrativa não se trata disso o próprio ministro Herman Benjamin em um artigo disse que o juiz não pode eleger qualquer decisão porque ele precisa fundamentar a decisão então o princípio indúbio pro natura serve como um princípio hermenêutico que visa fundamentar a decisão quando houver uma pluralidade de decisões possíveis então o princípio indúbio pro natura ele serve para resolver conflitos de normas resolver conflitos de fontes ajudar na produção da prova e na proteção dos vulneráveis e para finalizar muitos também criticam que não haveria necessidade do princípio indúbio pro natura porque nós temos o princípio da precaução porém o princípio da precaução resolve incertezas científicas enquanto o princípio indúbio pro natura resolve incertezas normativas muito obrigada e desculpe agradeço agradeço a Silvia e o embaixador Marcondes perguntava evidentemente ambos são gaúchos se haveria tradução do gaúchês para o português eu espero que todos tenham entendido eu como entendo não falo entendo gaúchês entendi tudo que a professora Silvia Capelli falou o próximo é segundo ele é quase um esperanto o próximo expositor é o colega Andres Napoli da nossa fundação Ambiente e Recursos Naturais Farn da Argentina Muito obrigado por a invitação Muito obrigado ministro Benjamim por esta oportunidade é um honor não só como representante do público e membro de uma organização não gubernamental que dentro de seus temas há trabalhado na participação na informação e no acesso à justiça mas também desde o ponto de vista personal por compartilhar este panel com tan prestigiosos colegas e quisiera centrarme em dois ou três aspectos muitos dos quais se han recorrido em este panel mas desde a perspectiva já da sociedade civil de os que vamos a a justiça a pedir acesso e a pedir respostas efectivas me parece que no princípio usted ministro falou do que significam as instituições latinoamericanas e eu acho que as instituições latinoamericanas como o Amparo como o Mandato de Segurança como a Acção Pública são mecanismos que han ido moldeando e han ido dando soluções efectivas a muitos de as demandas do público em general mas também é certo que ainda temos um grande caminho por recorrer porque os temas ambientais têm uma grande complexidade e essa grande complexidade a justiça não muitas vezes pode lograr soluções efectivas eu recordo a primeira vez que tive que ir hace já como 15 ou 20 anos a um estrado judicial em defesa de uma acção colectiva e levou comigo a os 80 demandantes fuimos todos e então me recebeu na porta da secretaria do juzgado e me disse não tenho lugar para vocês porque esta é uma acção colectiva somos todos na Argentina é uma acção de esse tipo finalmente a audiência se levou a cabo se lograram soluções pero digo desde esses problemas até os problemas de soluções efectivas são os que têm que enfrentar a justiça nesses casos por isso é que temos que ter em conta que como disse Ricardo Lorenzetti estamos em frente de um direito herético um direito realmente que busca correr os limites o direito ao ambiente é um direito que claramente está nessa linha e é, ademais, um direito colectivo que é evidentemente bifronte tem duas caras por um lado é um direito colectivo mas também busca respostas individuales então tem que ir moldeando nossas instituições nossas respostas para poder contener essas demandas que finalmente quando chegam à justiça são por última ratio ninguém vai à justiça em primeira instância é um longo recorrido de falta de respostas de não de possibilidade de não contener os reclamos e é ali onde se busca ir à justiça por isso é também efectivo que quando como disse Silvia Capelli não vamos acceder à justiça por acceder a um procedimento vamos à justiça para buscar respostas como disse Raul Brañes respostas individuales e socialmente justas que têm que ser efectivas e então aí o desafio que temos não é somente que os jueces den resposta senão como podemos transformarnos como sociedade também a causa Mendoza de contaminación do Riachuelo da Argentina é uma resposta evidente a isso a corte permite o acesso a justiça a um grupo de organizações não gubernamentais e um defensor do povo e depois quando dicta a sentença os pone como um controlador da ejecução da sentença nos passa de demandar a ajudar a controlar a buscar o caminho e fazer parte de que o éxito da acção seja eficiente e possível evidentemente estas são as formas de transformação que nos vai dando todo este processo e que nos faz mirar este tipo de mudanços por isso mesmo quando enfrentemos o análise do artículo 9 veamos as necessidades veamos que necessitamos um acesso a justiça amplio para permitir que muitos podam entrar e dar soluções para dar ao Estado a possibilidade de negociar com os participantes com os membros da sociedade veamos que temos que ajudá-los a acceder a justiça baixando os custos não só os custos do litigio em si mesmo mas os custos do acesso não deveria haver barreiras para isso pensemos em que temos que construir medidas cautelares porque evidentemente a custodia dos bienes públicos ambientais deve darse no momento podemos esperar atravesar um processo de cinco anos para dar uma resposta o daño é permanente e tem que fazer agora por isso na Argentina também temos as miradas dos processos que têm que ver com recomponer de hoje para adelante a mirada para o futuro é a resposta que têm que dar os juízes a partir do que é a equidade intergeneracional e também buscar respostas que tenham que ver com desafiarnos a cambiar outras matérias por exemplo na Argentina e este é um tema do direito comparado o novo código civil recepta o daño ambiental colectivo e estabelece uma acção de proteção específica que dá ao juízes um mandato de proteger antes de dar resposta efectiva ao daño é dizer que esta ideia de tutela efectiva está presente em todos os aspectos e são um pouco os desafios que temos pensemos que as sentencias ambientais buscam muitas vezes reformar o Estado buscam ajudar ao Estado a cambiar a mirar a buscar soluções que não estava disposto a fazer ou que não sabia como fazer e essas são as respostas estruturales o desafio que temos por delante no artículo 9 é começar a fazer como o escutei dizer a Antonio Benjamim em Buenos Aires começar a moldear os princípios do direito ambiental latinoamericano e acho que neste capítulo e neste lugar como dizia a Patricia esta parte dessa história muito obrigada eu agradeço ao Andres especialmente por ter cumprido o tempo o próximo e último é a Carol Exel que é diretora da iniciativa de acesso a Thank you Justice Benjamin e a Thank you to the Government of Brazil É my privilege to be here among you all I'm going to speak within the five minutes very briefly both of my experience working at an international NGO which studied principle 10 and its implementation around the world specifically looking at access to justice but also in line with my experience myself as being a director of NGO which has taken suits in Jamaica for environmental cases and also as an environmental lawyer myself who has been in court so I think my experience is quite interesting in this area and I probably will start just giving you an example of one of the cases that I was involved with in support of an NGO so there was this case in Jamaica it was called Pear bottom case a judgment that was is a really famous actual case that dealt with access rights so procedural rights to participate and also to get access to information and in this respect I was part of discussions with the NGOs about even taking the case forward there was a hotel that was proposed to be built NGOs did not agree with building the hotel in the area it was a pristine beach area with a lot of wildlife amazing coral reefs been used by the public for many years and there was an order a development order that said it should have restricted development and the NGOs in that area when they heard that there was a permit application were of course very excited and very angry that there could have been this decision to go ahead with a permit in this area which they thought would be preserved so we got together and all of us had multiple discussions what do we do to participate effectively go to the public hearing give comments try to get information and it was very difficult to participate to get all the information that needed to we needed to make a decision about whether this was a good thing to have the hotel here or it was a bad thing that it would affect the area permanently and in the discussions it was very interesting we talked about things like whether or not the NGO had a right to sue whether the standing laws in Jamaica would allow us to take a case we talked about the barriers to do with cost so for example it was a case that was judicial review so we would have to take it to the Supreme Court so you couldn't just get any lawyer to take a case to the Supreme Court we would need one especially going up against a hotel of someone who's extremely qualified very experienced so there's a lot of cost associated with hiring a lawyer there's also the cost associated with putting the case in and there's also of course the cost that can be issued if you lose and there were a lot of questions about what would the court determine would they give a standing what were the provisions that allowed that would we be able to take this case and not have to have money in reserve in case we lost there's also questions about whether or not an injunction was a good approach and in that case an injunction comes with a multiplicity of costs so there was a determination that wasn't feasible for example in the case so these issues of access whether civil society but also members of the public who were joined in this case as part of the decision making are real live issues that this agreement is trying to address and very importantly all of the issues that relate to how the justice system is accessible to those who live around these areas and also NGOs whose mandate is to seek to protect the environment is really critical and whether there's opportunities for effectiveness and redress so the decision making the negotiations over the next couple of days really will try and ensure that hopefully these barriers that exist in many court systems especially those that don't have specialized environmental courts these issues need to be looked at really carefully across the region in all of our countries to see are these barriers still there and what are the barriers and how can we come up with a harmonized approach to address these barriers in the case of Jamaica we have liberal standing and so that enabled both NGOs and community groups to take the case together we also have provisions that specifically limit the types of costs that will be issued in public interest case so that enabled us to go forward but if we didn't have that we wouldn't have been able to engage on those issues as also in my role as working with NGOs around this region it's clear to me that all of these issues that are in the agreement are the ones that are the key issues so in 2009 for example we looked at common barriers all across the world for groups being able to access the courts and we found that the strength of legal environmental rights was a critical issue the of legal standing the overall financial burden of litigation and legal and extra legal intimidation were the issues this was in 2009 we're now in 2017 and I would say that while I agree that a lot of progress has been made in many countries and Argentina for example stands out as one of the countries that has made a lot of progress in this area and Trinidad and Tobago in the Caribbean there is this unevenness and innovation that some countries don't know about and have not adopted in their laws so this is a real opportunity to take innovation across our region to really embrace that and put it in our regional instrument I would just say really quickly as well that the issue of cost to me is really critical for us in that case we were able to we had a lawyer who was part of the staff so we were able to have someone address the case and we also had a lawyer who was a member of our board who actually took the case to court so that's the way this NGO dealt with dealing with legal costs but for most people local community members indigenous groups they don't have access to those opportunities so the issue of cost is really critical and I this is a real opportunity for us to talk about how we address these issues really systematically across the region so that really we can ensure better enforcement of environmental rulings better access to the public and vulnerable groups and ensure that environmental law really matters when it counts because access to justice really is the end but the most important perhaps of ensuring effectiveness of the other two pillars so thank you very thank you very much this was really a extraordinary but now we will hear the colleagues who listened to just to remember my colleague Winston emphasized two questions the difference between civil objective strict liability and responsibility absolute liability and also a distinção desses dois conceitos de inversão do onus da prova como diz em espanhol da carga de la prueba reversal of the burden of proof A Patrícia mencionou, entre outros aspectos, desenvolvimentos do direito ambiental que, há 20 anos atrás, eram considerados impossíveis, inimagináveis. Em 1992, falou-se pela primeira vez no princípio precautório, o princípio da precaução, e aquilo foi considerado uma revolução. Todos nós dizíamos, não, isso não se aplica ao meu país, isso não se aplica ao meu país. E hoje, em todo o mundo, não apenas aceitamos que se aplica aos nossos países, como esse princípio orienta as decisões judiciais. E são centenas de falhos de decisões judiciais que incorporam em todo o mundo o princípio da precaução. O colega Félix fez a conexão, e me parece que foi muito feliz, entre a Convenção Americana e esse exercício que todos nós estamos aqui praticando. E, sobretudo, no que se refere ao artigo 8º. E lembrando, nem precisava lembrar, que aqui nós não estamos inventando a roda. É muito mais um processo de sistematização do que já existe, da jurisprudência dos nossos países, dos avanços da doutrina, da própria legislação, do que propriamente vir com conceitos que são desconhecidos na nossa região. A Silvia Capelli trouxe vários aspectos, sobretudo no que se refere aos remédios. E enfatizando a importância da restauração e natura. A natureza não precisa e nem quer uma conta bancária. Onde o contaminador ou o degradador vai enviar uma indenização. O que a natureza e todos nós precisamos é a restauração daquilo que foi destruído. E mais, e antes até da restauração, a prevenção, mecanismos efetivos de prevenção do dano ambiental. Ninguém quer dano ambiental. Até porque esses valores não estão no mercado para serem monetarizados como outros valores tão comuns na nossa sociedade. E terminou com o princípio indúbio pro natura. E aqui de novo não se inventa a roda. O direito do trabalho tem o indúbio pro mísero. O direito sanitário tem o indúbio pro salute. E aí nós vamos num crescendo de ajustes que são feitos por essas disciplinas jurídicas que ganham autonomia. No caso do direito ambiental, indúbio pro natura. O Andrés Napoli trouxe um exemplo muito interessante das dificuldades práticas. Imagine chegar num tribunal de primeira instância, perante um juiz, com 80 vítimas. E, ao mesmo tempo, a importância da ação coletiva, do processo coletivo. Exatamente para evitar que essas, naquele caso, 80. Mas, muitas vezes, são incontáveis. São milhares ou até milhões de pessoas potencialmente vítimas dessas ações. E, finalmente, a Carol Excel enfatizando um ponto que é fundamental. Que acho que nenhum de nós tratou. Que é legal intimidation. A intimidação legal. Sinceramente, às vezes, eu tenho a impressão que os litigantes ambientais não têm o juízo completo. Porque tem contra si, de início, todo o ordenamento jurídico tradicional. Às vezes, uma jurisprudência consolidada de 200 anos, num outro sentido. Sem falar do poder extraordinário dos réus, dos defendants. E que dizem, eu vou arruiná-lo pessoalmente. Não é que eu vou fechar a sua ONG. Mas eu vou destruí-lo pessoalmente. E este legal intimidation é algo que nós não podemos desconhecer. E eu, como juiz, e o Winston também, podemos atestar que é um fenômeno corriqueiro. No ambiente dos processos judiciais. E com isso, eu creio, acho que todos concordam, que tivemos um painel extremamente rico. Alguns respeitaram o tema, outros são mais desobedientes. Não respeitaram inteiramente, mas não passaram muito do tempo. E por isso, aqui, com o meu bilhete, eu passei para todos. Mas ninguém passou dos sete minutos. Portanto, está dentro daquele prazo razoável. Eu queria agora convidar os colegas que estão aqui do outro lado para fazerem os seus comentários. Ou mesmo perguntas, observações. Porque esse tipo de interação é muito importante. Eu não sei como procederíamos. Seria a microfone lá atrás. E se puder se identificar... Ah, é o Rubem Born. E aí ser muito sucinto, objetivo, para que outros tantos possam participar. Agradeço a todos os componentes da mesa pelas contribuições muito instigantes. O ministro Herman Benjamin, agora no comentário final da Carol, ele falou da intimidação legal, mas falou também de que nós não inventamos a roda, mas ao mesmo tempo o direito ambiental nos coloca desafios, talvez de criar novas normas, novos critérios e princípios e fazer avançar. E citou como exemplo o Indubio Pro Natura como um sinal do avanço do direito ambiental. No texto de negociação, há um dispositivo que talvez nem todos os negociadores reconhecerem a importância. Fala lá no artigo 9.3, no final, que as partes alentarão, em medida do possível, o estabelecimento de critérios judiciales e ou administrativos uniformes de interpretação para casos relativos ao dano ambiental, tales como o princípio Indubio Pro Natura. E defendemos Indubio Pro Natura. Mas nós entendemos que, pelo menos no mundo ocidental, nós estamos marcados por uma concepção antiga de olhar o ambiente como recursos naturais, talvez ainda sofrendo de uma visão pré-socrática que nós olhamos o ambiente como os elementos. Água, ar, terra, fogo e energia. A própria evolução do direito ambiental passou por legislações setorializadas sobre fauna, sobre flora, recursos minerais, sobre água. Me parece que alguns dos critérios administrativos e judiciários que nós teremos que desenvolver para garantir um ambiente são, sadio e equilibrado, serão os critérios de resiliência, de recuperação e de equilíbrio, daquilo que está no inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 225 da Constituição, que fala dos processos ecológicos essenciais, e, portanto, haverá que ter um diálogo muito rico entre os operadores do direito e os técnicos nas várias disciplinas do meio ambiente para desenvolver esses critérios. Então, eu queria saber se algum componente da mesa quer se pronunciar sobre isso, da necessidade, além do indúbrio para a natura, desenvolvermos critérios como de resiliência, efeitos acumulativos, processos ecológicos essenciais que ajudem a interpretar o dano ambiental, para que a gente não se limite simplesmente a uma visão utilitarista, pensar em uso e aproveitamento do recurso natural como o único critério de interpretação, de restauração do dano. Obrigado. Eu agradeço ao Rubinho, e, evidentemente, esta é uma observação extremamente pertinente. Eu acabei de enviar para a Patrícia Madrigal, para o Luiz Yanes e para a Silvia Capelli, o texto que foi discutido durante três anos, quase quatro anos, da declaração dos juízes, mas não só dos juízes, do ano passado no Rio de Janeiro, e que traz, entre outros princípios, Rubinho, o princípio da resiliência. Exatamente o que você acabou de mencionar. É um documento interessante, apenas para estar em inglês, infelizmente, a tradução para as outras línguas está sendo feita neste momento, mas é um texto que podemos até não concordar com tudo que está lá, mas é um texto muito bem escrito, muito bem organizado, que pode servir, como eu já disse, de alguma utilidade no processo de negociação. Próxima intervenção. Então, se não há outras intervenções, então, temos tempo, eu vou, temos mais uns 15 minutos, não é isso? Então, eu passaria para o painel, para que nós pudéssemos fazer considerações finais. e começando na ordem inversa. Agora, pela Carol, por favor. Eu acho que meu final statement é que UNEP e outros têm realmente feito um grande trabalho de conseguir construir a capacidade de de juízo de juízo de juízo e investido um pouco de recursos em que o setem-up de juízo de juízo de juízo de juízo e procurando para juízo de juízo de juízo. E esse processo, eu acho, nos permite ver com isso em concreto, mas também para ver com esses barrios. Por que há poucos casos em certos países onde membros do público, indígenas e outros grupos can take cases to the court and what are these real barriers that we have in our own country's legal system and seek to systematically address them. I think that clearly there is a lot of innovation both in the region and around the world. In the Philippines and in Indonesia they actually have specific rules for courts that deal with environmental issues because of the recognition of the importance of environmental cases and the ways in which they have to be handled that take into account continuous damage, that take into account the health of litigants which might be ongoing. And so for me I think this is one of the few ways, this opportunity of this regional instrument is one of the few ways that we can address some of those core issues, addressing the rise in the number of environmental defenders who actually harmed, addressing how do we deal with a system that can provide some protection against people like that who want to take cases to court. And so there is a real opportunity here to innovate and I will just stop there as my final thought. Thank you very much. And now I invite Andrés Napoli for your final thoughts. What the Rubens said is a challenge that marks what are the questions that we have to look forward, right? Yeah, it is not enough to determine the environmental damage, but how do we do it for that environmental damage, how do we do it for us to restablecer, how do we do it for the state anterior, what are the mechanisms that we have to offer in that sense. And that is why the challenge that maybe we have in front of you, I don't only want to involve the judges in this, but it is to establish that when we access the justice, we seek the access to the justice, we are looking for a certain protection, but we are looking for a solution specific, and that solution should be thought from the initial moment, both the that plantees the action, as the that receives the demand, and in that sense, it is a great challenge to build procedures and processes of execution of sentences effective. We have to think that the judges have not to intervene in a case and their last perspective is a sentence that declare something, but that the permanence of the job of the judge has to be looked at, it has to be looked at, it has to be a permanent task, it is a challenge that really involves all of us and I think it is the central part in this sense, to equilibrate the force, as it plantea Carol, establishing what are the problems that we have in that sense of the intimidation, but also the challenge that we have the Minister Benjamin, and I always do it as a exercise in the university, of what are the equilibrios that has to have this process, it is to say, the environmental law is very similar to the law, why? Because of the inequities that there are. When you access the justice, any person, there is the group of people affected by the abogados and the other side that they have, generally they have the state with their cuerpo of abogados, they have the companies with the large amount of access to be able to access to a multiplicity of abogados, and then the response of the Commission Interamericana of Justicia, for example, is to plant equality of arms, saber mirar and equilibrate these forces. That's why it is looking for to be efficient, equilibrated and apt to face the challenge of access to the environmental justice. Thank you. Yes, this point of equality of arms is fundamental, because, contrary to the contrary, exactly the system that we have today is of absolute equality of arms. Well, I invite now Silvia Capelli. I would like to say... Well, I would like to comment... The main question is really the issue of the vir the effectiveness. For example, recently I was a member of a group of members of the public. and we have a list of discussions pelo WhatsApp. Então, várias dificuldades que nós passamos em nossas atividades diárias na proteção do meio ambiente são discutidas ali, nesse grupo WhatsApp. E, recentemente, chegou uma discussão que tem uma relação direta com o que nós estamos tratando aqui, que é a dificuldade dos membros do Ministério Público terem acesso, nos seus estados, às informações sobre o Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR, que foi citado pelo Ministro do Meio Ambiente. E por que isso? Porque, como o Brasil é uma república federativa, cada estado possui uma autonomia para regrar a sua administração. Então, esse Cadastro Ambiental Rural, cada propriedade deve estabelecer ali as áreas de preservação, de acordo com a legislação brasileira. O problema é que nem os membros do Ministério Público, que são autores de ações coletivas na proteção ambiental, estão tendo acesso a essas informações. Além disso, esses sistemas não conversam entre si, não existe um sistema uniforme. Então, cada estado regula de uma determinada maneira. Então, não está ocorrendo a efetividade em um instrumento novo, que é o Cadastro Ambiental Rural, e que é essencial para que a população possa acompanhar a implementação da proteção ambiental no Brasil. Inclusive, esse vai ser um tema debatido por nós no próximo Congresso dos membros do Ministério Público. Outra questão que eu acho importante é que o nosso documento deveria fazer uma referência expressa à necessidade de uma priorização da resolução dos conflitos coletivos. O Andrés Nápoles tocou nisso. Essa é uma questão de administração da justiça. Por quê? Porque o judiciário não consegue resolver exponencialmente o número de demandas que chegam. Então, é necessário que a legislação se adapte para conceder instrumentos de priorização de solução de controvérsias coletivas. Então, nós poderíamos avançar nisso. necessidade de priorização, evidentemente, dos meios preventivos, das ações, não só das ações cautelares, e não só das execuções das ações, mas também de decisões judiciais mandamentais. Ou seja, lacre, apreensão, e tornar efetivas decisões para fazer cessar o dano ambiental, através de ações mandamentais, e não somente ações cautelares. E, finalmente, a questão da necessidade de especialização, não só de juízes, como membros do Ministério Público, advogados, porque a experiência mostra que, como se tratam de ações complexas, se nós tivermos uma justiça especializada, um Ministério Público especializado, advogados públicos, haverá maior celeridade no trato dessas questões, e também uma maior segurança jurídica para as partes. Há uma tendência, especialmente em países como os nossos, em que nós vivemos uma crise econômica importante, uma crise política importante, é uma tendência à banalização cada vez maior dos temas ambientais, diante de tantas urgências que nós temos com relação à segurança pública, com relação à pobreza e outras tantas mazelas que nos acometem. Por isso, então, a especialização é um ponto muito importante. Mas não só a especialização, e, encerro, também a independência. A independência passa por uma independência orçamentária e também por uma independência política. Por quê? Porque esses guardiões das ações coletivas não podem estar à mercê de decisões que lhes impeçam de agir por questões políticas. Obrigado, Silvia. Convido a Patrícia Madrigal para as suas considerações finais. Se queda uno pensando cuáles são essas considerações finales, porque isso de os direitos humanos não podemos dar por sentado. Silvia começou dizendo o primeiro que temos que reconhecer é que o direito ao acesso à informação, à participação, à justiça ambiental, é parte desse direito fundamental do acesso ao ambiente sano e ecológico. Ecológico equilibrado. Mas mas o resgardo dos direitos humanos cada vez tem mais objetores de consciência. E os mesmos instrumentos que estamos planteando aqui são questionados todos os dias em sedes administrativas, em sedes judiciales. Os mesmos argumentos que estamos esbozando para defender, por exemplo, a inversão de a carga da prova são utilizados para dizer que isso é uma violação aos direitos processais de as partes. Os mesmos fundamentos para reconhecer a responsabilidade objetiva se ven como uma forma de quebrar o sistema de responsabilidade tradicional que se baseia na culpa e que deve ser demonstrada e por isso quebra esse equilibrio de onde surge a responsabilidade que é de actuar da actividade a partir de que é uma actividade riesgosa e que por isso genera responsabilidade quebra esse princípio de basar a responsabilidade na culpa e porque estes principios que estamos estamos falando procesais para poder defender os direitos humanos se basam em um questionamento um planteamento distinto inovador como diz o magistrado Benjamin por isso é que cada vez que fundamentar mais e esse é o reto que temos aqui de fundamentar cada vez mais esses principios procesais para garantizar os direitos humanos em um sistema interamericano em onde sabemos que há problemas serios com o reconocimento com a Comissão Interamericana de Dereitos Humanos da defensa de este acordo de negociación em que estamos involucrados demanda de muchísimo mais compromisso e de muchísimo mais valentia por isso é que é tan valioso este processo com a participação do público e participação do Estado porque o reto é enorme e o reto só se enfrenta esboçando e clarificando muito bem as ferramentas que temos e que isso não se nos esqueça que não se esqueça que seja patrícia e finalmente Winston Anderson Sim 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 Félix Mil Perdón Félix Wing Obrigado a ambos jueces por a tutela judicial efectiva que acaban de ejercer Bom eu só queria recolher um pouco o que se é dito na mesa a propósito da equidade certamente reconhecer a desigualdade existente e buscar a maneira de alguma maneira de equiparar aos desiguales é parte do reto que temos com respeito a este direito de acesso à justícia mas também é importante reconocer a desigualdade que existe hoje em dia no hemisferio sendo que este é um acordo regional que estamos negociando eu penso que todos os cidadãos de todas as nossas naciones têm iguales direitos a contar com os mesmos direitos de acesso e devemos por consiguiente assumir nossa responsabilidade histórica de estar aqui e ser os negociadores de nossos estados por um lado e os representantes do público por outro para garantizar que o resultado seja equitativo para todas esas pessoas que todos os cidadãos de la região tenham exatamente os mesmos direitos de acesso a justicia que ten nos países mais avançados porque certamente non todos os países hai un mesmo nivel de avance pero precisamente o estabelecimento de estándares internacionales basados nas mellores prácticas existentes sobre cualquier tema reconoce esa diferencia e levanta a barra o suficientemente alto como para que os que están más rezagados se puedan poner al día y para que los que ya están un poco más adelantados pues obviamente sigan sirviendo de modelo sin que esto se constituya necesariamente en una carga imposible de afrontar para los estados entonces hay que hacer un balance pero tomando en consideración que al final el propósito de establecer estándares internacionales es precisamente que todo el mundo como decía la unesco en una campaña hace algunos años que todos los derechos humanos sean para todos muchas gracias muchas gracias y finalmente el magistrado Winston Anderson thank you and needless to say I agree with all the comments which have been made by my fellow panelists I agree that we need to strengthen the institutions we need to strengthen the regimes and the procedures which encourage access to justice in our various national jurisdictions but I also emphasize that I think it's very important that we encourage to the extent that we can wherever possible transnational litigation because as I said during my initial intervention we have to make sure that those governments those corporations and those individuals which were initially responsible for the environmental harm are in fact held accountable for that harm and it's not only a matter of holding them accountable in material terms but I think the fact of these transnational actions help to emphasize the interconnectedness of all of all of us as human beings with all of our environment it is a very important statement that when a Peruvian farmer can go to Germany and hold a German company accountable for the harm done it emphasizes something very important that all of us have a material and a spiritual connection with our environment and that should be respected and protected by all of us thank you very 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 here we have our panel exactly the time we have to have the conditions of have a a coffee break but before we end I would would thank you to diplomats brasile who are behind the impecable this Em primeiro lugar, o ministro conselheiro Reinaldo Salgado, que está discretamente sentado na primeira fila. Reinaldo, poderia, por favor, se levantar. Ele é diretor do Departamento para a Sustentabilidade. E, evidentemente, ele não trabalha sozinho. Há um grupo grande de diplomatas e eu queria agradecer a todos eles individualmente. E há um diplomata que, se eu tivesse sido consultado acerca da... Não é bem promoção, mas... Lotação. Lotação dele na Embaixada em Berlim, eu teria dado um obstate, não era um non-obstate, porque é uma perda grande para esta subsecretaria, que é o diplomata Mário Montin, que está sentado lá. Mário, por favor, levante. Evidentemente, voltou para ver se está tudo sendo organizado conforme ele também imaginava. Então, a todos, o nosso sincero agradecimento. E eu concluo, por provocação do embaixador Marcones, que tem um vínculo pessoal muito forte com o Peru, casado com uma peruana extraordinária, a Patrícia, minha amiga, lembrando que, muitas vezes, os desastres considerados atos de Deus, acts of God, têm, na verdade, uma grande contribuição pessoal de gerações passadas. Não apenas da presente, mas das gerações passadas. E nós todos aqui nos solidarizamos com os peruanos que estão enfrentando essas intempéries, que não são apenas climáticas, mas são também humanas. Com esta nota, eu declaro encerrado este painel e desejo aos negociadores muita luz para encontrar as soluções que possam efetivamente proteger o meio ambiente e todos nós. Porque, ao final das contas, eu li hoje em uma mensagem que me mandaram, o planeta vai bem, nós, humanos, é que não vamos tão bem. Então, com isso, convido todos a um café. Ah, mas há um outro anúncio. Muito obrigado, ministro Benjamin. É simplesmente para anunciar que vamos ter aqui um intervalo de café, aqui no hall de entrada, e a recepção desta noite, que estava programada para 19h30, foi antecipada para as 19h, para que todos possam integrar-se e estar com todos, de desfrutar desta recepção, mas também desfrutar um pouco da noite brasileira numa segunda-feira, não chuvosa. Aplausos Muito bem. Eu estou invitando a parte de iniciar... Aplausos 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 Aplausos